Idiomas diversos, culturas diferentes e ao mesmo tempo tão iguais. Moedas e histórias que se tornam familiares neste período de Copa do Mundo. O Brasil acolheu estrangeiros de diversos países do mundo, onde devem ficar até o final da competição. Além do futebol, das torcidas que vão colorindo o Brasil, a população ganhou também a oportunidade de aprender ainda mais com os estrangeiros. Com essa ideia, a Escola Estadual Monteiro Lobato aproveitou e transformou a Copa do Mundo em material didático. Essa ideia, na verdade, eu quero parabenizar os professores, juntamente com a direção que teve essa iniciativa, para que os alunos pudessem conhecer um pouco mais de cada país. Como a Copa do Mundo está sendo hoje no nosso país, no Brasil, é muito gratificante que nossos alunos conheçam um pouco o idioma, a cultura de cada país. E os professores aproveitaram a oportunidade do envolvimento dos alunos e do interesse em saber mais sobre a Copa do Mundo e decidiram realizar este projeto. A recepção dos alunos e o aproveitamento das matérias foram enormes. O nosso currículo escolar é um currículo aberto. Então a gente tem essa liberdade e até um compromisso de trazer o cotidiano do aluno para a sala de aula e inserir no nosso plano de trabalho. E daí todos esses acontecimentos têm tudo a ver com a disciplina de história, que a gente trabalha relações de poder, relações culturais, dos povos em épocas diferentes, espaços diferentes. Despertou-se interesse daí neles mesmo, procurar conhecer mais outros países, fazer pesquisas sobre as bandeiras. Usei o imaginário das crianças, que é a arte da gente construir, da gente trabalhar. E deu certo a nossa bandeira, mas foi construção das crianças. Recortes, não, a ideia é assim, a gente trouxe a ideia e a gente trabalhou com eles. Foi as cores, significados, os recortes, montar aquela bandeira enorme lá. Então ficou um trabalho muito bom, eles gostaram, foi muito gratificante. Nós estamos aqui com os alunos do sexto ano do Colégio Monteiro Lobato. Nós vamos conversar com eles sobre Copa do Mundo. O assunto está na boca de todo mundo, mas aqui no colégio eles estão conhecendo a Copa do Mundo de uma forma diferente, aproveitando para aprender nas disciplinas. Então o que vocês aprenderam até agora? Em português a gente fez um texto sobre a Copa do Mundo, escrevendo o que nós achamos da Copa do Mundo, como seria, o professor de português, Cleide, falou para a gente fazer, a gente fez, aí depois fez a capa, fez um trabalho tudinho bem bonito. O que mais vocês aprenderam? Aí a professora de história mandou a gente fazer tudo sobre todos os países que iam jogar, a localização, a área, a capital, aí todo mundo fez. Aí a gente está aprendendo e indo indo. Qual é o país mais legal, tirando o Brasil, lógico, qual é o país mais legal que vocês conheceram até agora? Argentina. Bó, Argentina. Bó, Argentina. Fico, a gente sabe que a Argentina é o tanto quanto rival do futebol aqui no Brasil, mas falando de cultura, de história, de geografia e de arte, o que você achou mais legal? Na Argentina, achei lindo. A cultura deles são bem interessantes. E o que mais chamou a atenção da Argentina? É... O modo dele é de viver. É? É. E por que Bosnia? Ah, é que assim, eu tive interesse quando, assim, quando teve uma reportagem, que apareceu como eles desenhavam, e não era igual a gente desenhar, eles pegaram dois giz assim, aí colocaram no meio, e desenhavam. Aí eu gostei. se chamou a atenção, qual outro país que vocês, que estão quietinhos aí, mas vai ter que falar comigo agora, aprenderam o que acharam interessante? O Japão. Por que o Japão? Ah, a comida deles, muito diferente, comida, tipo, tem o... tem... peixe, cu, comer peixe em cu, muita coisa diferente no Brasil. E você, o que eu faria comer, então? Sim. Tchau. Tchau.